No programa O Produtor Quer Saber de hoje nós vamos falar sobre o setor de aquicultura dentro do projeto Campo Futuro. A CNA em Brasília sediou o segundo seminário nacional onde foram apresentados os resultados das diversas cadeias produtivas do país. E a aquicultura então foi um setor também que os resultados foram apresentados. Quem está aqui com a gente para falar sobre aquicultura é Andréa Munhoz, que é pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura. Muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Andréa, conta para a gente aí como é que a gente pode traçar um cenário, a radiografia da aquicultura no Brasil. Aquicultura é um setor relativamente novo no Brasil, pensando na aquicultura comercial. Ela tem algumas décadas, mas isso ainda é pouco comparado com as outras cadeias de proteína animal, pensando em aves, suínos e bovinos. Mas aos poucos ela está se estruturando e se consolidando. Diferente dessas outras cadeias também, você tem uma diversidade de espécies. Então você não tem, dentro da aquicultura você tem piscicultura, você tem carcinicultura, malacocultura. A piscicultura ela responde pela maior parte da produção aquícola. Então a gente tem um desenvolvimento muito grande. Tem estimativas que falam em crescimento de 10% ao ano nos últimos 10 anos. Especificamente nesse último ano, teve um crescimento menor por conta da estiagem. E para esse setor a gente fala em escassez hídrica, que acabou afetando o nível dos reservatórios, de alguns reservatórios provavelmente na região nordeste, parte da região sudeste também. Então isso acabou afetando. O principal sinal disso foi, aliado a outros fatores, a mortandade que aconteceu no açude castanhão, no Ceará, que é um dos maiores polos produtores de tilápia. A tilápia é a principal espécie da piscicultura. Em seguida a gente tem uma série de peixes redondos, que a gente chama. O principal deles é o tambaqui, mas tem uma série de híbridos também. Outras espécies importantes são o pintado e algumas espécies que ainda são pouco conhecidas do público em geral, pensando até nos grandes centros consumidores, mas que são muito consumidas em outras regiões como no norte. Tem o pirarucu e outras espécies, pirapitanga, uma série de outras. Além disso, como eu falei, tem camarão, que também está passando por um momento complicado com a mancha branca. A gente teve um período em que essa doença estava fora e agora ela voltou a afetar os plantéis, tanto no Rio Grande do Norte quanto no Ceará. A gente também tem notícias de que tem em outros estados também. A incidência dessa doença não traz problemas para o consumo humano, mas ela ocasiona mortalidade maior do organismo aquático, no caso do camarão. E para o caso de ostras também, que foi a primeira vez que a gente pesquisou uma espécie de maricultura, teve um problema com a maré vermelha, que essa sim, ela traz problemas para o consumo humano. Um problema sanitário bem complicado. Sim, é um problema de saúde pública. Na verdade, quando é detectado, não se pode consumir, porque o risco é alto. Então, isso acabou afetando também o mercado desse molusco em Santa Catarina, que foi onde aconteceu esse problema. Com essa questão aí, o produtor, ele precisa, há um prejuízo grande, né? E como o setor está ainda, digamos, em desenvolvimento, se adequando, você citou várias espécies, né? De peixes e vai se adequando a este mercado, mas precisa da disponibilidade. Como é que você traça assim a tilápia, por exemplo? Como é que ela está dominando o mercado? Por que a tilápia é a mais procurada, a mais usada? Porque está melhor organizada? Sim, na verdade, a tilápia é um peixe exótico, ela não é natural do Brasil, mas ela foi introduzida já tem algumas décadas e foi desenvolvida uma linhagem mais apropriada ao ambiente brasileiro e dessas surgiram outras também. Então, você tem, por exemplo, uma linhagem que é bastante adaptada para o rápido desenvolvimento no Nordeste. Já em outras regiões são utilizadas outras linhagens ou outros cruzamentos, né? E, em geral, a gente tem percebido que o desenvolvimento dela é melhor nas regiões mais quentes. Então, tem uma diferença grande de produtividade. Enquanto alguns polos no Nordeste conseguem quase dois ciclos no ano, alguns polos em regiões mais frias conseguem um ciclo, né? No mesmo período de tempo. Então, é uma diferença bastante grande. E é um mercado mais consolidado, né? O consumidor já está mais acostumado com a tilápia. Você consegue um acesso melhor? Claro, o consumidor já conhece mais a espécie, ela é mais divulgada. Ao contrário de outras espécies que são bastante consumidas, importadas, como salmão, bacalhau, é uma espécie que pode ser produzida aqui. Então, essas outras não têm, ainda pelo menos até o momento, não têm condições de serem produzidas, né? Mas a tilápia, ela é conhecida como o frango das águas, vamos dizer assim. Seria o mais próximo de uma commodity pensando nos produtos da aquicultura, né? No momento. O camarão também, ele está bastante padronizado. Mas ele já é uma espécie que ela já tem, a gente chama de pacote tecnológico, já mais pronto. Mais robusto, né? Você já consegue um bom alevino, uma boa qualidade de alevinos. Exatamente. O produtor que entra na atividade, ele já tem fornecedores de alevinos, específicos, como eu falei, para cada região, por conta de diferenças de clima, de sistema de produção, porque ele pode ser tanto em viveiro escavado como em tanque rede, tipos de ração para cada fase, alguns problemas, tem alguns polos que utilizam vacinas, isso também já está bastante encaminhado, bem diferente do que ainda está acontecendo para outras espécies, principalmente espécies nativas. E as espécies nativas têm um potencial muito grande na sua avaliação. Sim. Tem mercado, mas ainda falta consolidar a cadeia como um todo para realmente ter essa dimensão e pelo menos procurar chegar no caminho da tilápia? Sim. Faltam várias coisas, você precisa consolidar toda a cadeia produtiva, como você falou, mas falta trabalhar mais mercado, porque muitas espécies, como eu tinha falado, elas não são conhecidas de onde está a maior parte do público, do mercado consumidor. Então, você até... de peixes nativos, mas se o consumidor não conhece, ele não sabe no que... Eu vou comprar esse peixe, é melhor preparar ele assado, cozido? Não conheço, então eu vou no que eu conheço. Pode ser peixe, pode ser outro peixe, pode ser outra proteína animal, né? Dependendo também do preço, se tiver alguma promoção, uma série de coisas, né? Para isso, você tem que ter um trabalho de marketing forte, de consolidação da espécie. E até voltando um pouco na tilápia, você tem até algumas... alguns... não equívocos, mas algumas informações que não estão completamente consolidadas. Então, por exemplo, eu já ouvi várias vezes, as pessoas falam assim, não, tilápia eu não como, só como o St. Peter. St. Peter é a tilápia. É a tilápia. porque o que aconteceu foi que até um tempo atrás, em alguns polos, enfim, com uma tecnologia que hoje em dia a gente... a maioria desse problema já está sanado, você tinha muito problema de off-flavor, que é aquele gosto de barro no peixe, que acontece quando tem muita alga, que a alimentação não é mais adequada, não é feita a depuração, que é deixar o peixe sem alimentação antes do abate para limpar o trato. Então, isso pode ocasionar esse problema. Então, para descolar dessa imagem, alguns produtores de tilápia colocaram esse nome diferente. Então, até hoje em dia, muitas pessoas não sabem que é a mesma coisa. Não falam, não, tilápia não, mas se for St. Peter, eu como. É a força do marketing. André, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós retornamos no segundo bloco para falar mais especificamente sobre o projeto Campo Futuro e os painéis de aquicultura. É um instante só.